Oi gente, queria dizer que eu me estressei, estou aqui, vou ir comprar um cafezinho pra ver se eu me alegro e eu converso com vocês no caminho Gente, cheguei aqui no Yami, tomar umas bebidinhas pra ver se eu fico feliz, mas eu surtei gente porque assim, eu não gosto de ficar muito tempo dentro de casa e ontem eu fiquei o dia inteiro dentro de casa do meu amigo organizando umas coisas lá, porque eu quis mesmo, ele não mandou fazer nada, mas eu quis ficar organizando umas coisas porque tipo, pra mim gravar vlog pra vocês, tipo, o tipo de vlog que eu faço, eu sempre saio pra comer uma coisa, né então eu gasto dinheiro, eu tô sem dinheiro pra ficar saindo pra comer então ontem não tinha como, nem hoje no caso mas eu não aguento ficar lá dentro sem fazer nada, eu surto pra ajudar a gente não sei se já perceberam, mas eu não namoro, não é fake, eu não namoro mesmo ai Bia, é porque você não quer? Não é porque eu não acho ninguém e esses dias, gente, eu saí com um boyzinho que eu falei assim, nossa, acho que agora vai dar certo acho que agora, depois de 21 anos, vai dar certo namorar mas gente, não tipo, tá acontecendo umas coisas que tipo, não tô gostando, sabe? e tipo, não rolou, entendeu? tinha coisas que eu acho legal, coisas muito básicas, assim, da vida que ele, tipo, não tava fazendo, sabe? e teve um dia que eu conversei com ele, ele falou assim, nossa, eu gosto das coisas básicas, sabe? tipo, quando a pessoa do nada vem te dar um abraço, é ok eu falei, nossa, sim e tal eu, gente, eu dou muito importância pra um bom dia bom dia, bom dia, bom dia sabe, tipo, você acorda e tem um bom dia ali tudo bem, que às vezes você acorda antes da pessoa, né, mas tudo bem só que tipo, o problema não é nem esse, tipo, ele demora muito pra responder eu mando mensagem, ele vai me responder, tipo, duas horas depois e não, ele não tá ocupado tipo, também eu acho um negócio muito broxante isso, sabe? vou mandar mensagem pra alguém que eu gosto, alguém que, sei lá, eu esteja namorando eu quero que a pessoa não demore duas horas pra responder ai gente, eu ia assistir esse vídeo na verdade, sabe, esse vídeo não vai fazer muita diferença porque teve um vídeo que eu postei no Teco Teco que eu vou até pôr pra vocês verem aqui agora que é falando sobre marcar date o problema de marcar date, que os caras não conseguem marcar date e ele tem esse problema inclusive eu postei esse vídeo no Teco Teco pra falar sobre isso mesmo, mas com esperança também que ele visse e percebesse, entendeu? tipo, toda vez que eu vou sair com ele ele não sabe onde quer ir não sabe o que quer fazer tudo tem que escolher às vezes eu quero... eu só queria poder ligar o modo avião, sabe? não escolher o que eu quero fazer às vezes, não sempre, né? às vezes é uma escolha, não tem problema ai, não sei gente, tem muita coisa que, tipo, não tá batendo, sabe? ai eu já tava chateada com isso porque toda vez eu acho que vai dar certo mas não adianta forçar, gente se não bate as coisas, não dá certo e hoje ainda ele tava sem dinheiro, né? tanto que eu falei pra ele ah não, vou pra almoçar e tal e ele falou assim, ah, mas não dá porque eu tô sem dinheiro e tal eu falei, não tem problema, eu pago esse lugar, o lugar que eu tinha falado pra gente ir é barato, não tem problema nenhum eu pago ai a gente acabou não indo porque o lugar tava fechando quase ai agora ele me mandou mensagem ele falou que tava doente e tal ai ele falou assim, ai, pedi um McDonald's em sua homenagem gente, McDonald's é super caro o lugar que a gente almoçou era 17 reais à vontade McDonald's você gasta no mínimo uns 40, assim e ele tá doente porque ele tá comendo McDonald's ai eu tô tipo caraca, eu já tava meio decepcionada agora você me decepcionou mais mano, que ah, que ódio que tristeza então gente, esse vídeo aqui vai ser um desabafo, entendeu? vai ser eu conversando com vocês e tal ai, minha mãe mandou mensagem porque surtou deixa eu mandar que eu postei um story falando assim, gente, surtei eu vou mandar mensagem pra calmar minha mãe eu surtei, surtei mas não aconteceu nada, tipo mas eu dei uma surtada assim eu tô chateada com a vida eu quero chorar agora que eu falei que tô chateada com a vida eu não tô de chorar ai gente, eu só queria um namoradinho mas não não dá, mano eu não consigo eu não consigo, cara não dá certo o problema não é nem tipo ai, são aquelas pessoas que não vão então ficar namorando não não é esse o problema, galerinha então ó eu peguei aqui vou botar a foto pra vocês porque eu esqueci de mostrar antes mas é o matear café embaixo ele vem matear ai no meio leite em cima café e pobar eu já fiz isso aqui em casa sem o pobar esse pobar é o que eu mais gosto eu já vim pra comprar tipo na Shopee assim mas é meio carinho talvez eu devesse porque eu gosto tanto mas é isso eu vim aqui pra tomar esse cafezinho aqui aproveitar que eu tô desabafando só lembrar de mais alguma coisa eu falo vou mostrar aqui de leve pra vocês como que é o yummy eu já fiz outro vlog aqui que eu falei mostrei o yummy mostrei o cardápio expliquei pra vocês qual é a história do café chinês porque aqui é um café chinês como que tipo começou os cafés chinês história entre aspas enfim vocês vão entender eu vou deixar aqui o card pra vocês vocês vão gostar é um vídeo bem legal tem uma parte muito engraçada também do Denis tentando jogar bolinha de papel uniche mas é isso pessoal daqui a pouco eu volto de novo então pra chorar aqui com vocês quem tá solteiro comenta aí hashtag vidas solteiras importam cadê os solteiros desse canal gente eu quero saber que eu não tô sozinha comenta aí galera gente eu entrei aqui no Sogo Plaza mas é porque eu quero muito fazer xixi não sei se eu vou conseguir usar o banheiro sempre quis comer isso aqui mas é caro pra caralho eu vim aqui no Sogo Plaza mas tá tudo fechando já tipo o horário de fechar aqui é 7h30 mas como o dia de semana tem menos movimento aí eles fecham tudo cedo tem lojinha que nem abre tipo essa aqui eu acho que nem abre gente olha que belezinha o Sandler ele é tipo peludinho esse é Funko Pop esses que estão aqui tipo parece um pouco né mas eu não sei porque eu nunca vi peludinho assim Funko Pop é peludinho mas gente que lindo olha o o grilinho da onde que é esse grilinho mesmo gente acho que eu sei da onde é esse grilinho alguns da Disney também nesse momento eu estou tentando baixar a Shopee no meu celular porque tem uma bolsinha que eu gostei ali do Cinnamon Roll Cinnamon Roll não é Cinnamon Soul que é um doguinho de orelha grande que todo mundo acha que é um coelho da Hello Kitty mas ele é um doguinho só que eu quero saber quando está na Shopee tenho certeza que aqui aquela lojinha parece ser tipo que é umas lojas que cobra bem caro sabe aí eu vou olhar na Shopee depois eu vou perguntar o preço com a moça apesar que está todo mundo sendo taxado em tudo né tem esse ponto gente consegui pegar a última bolsa já tinha acabado depois eu mostro ela para vocês mas estava 69 eu consegui diminuir para 65 só e na Shopee eu não achei ela direito mas tem umas parecidas na Shopee por 40 reais então eu achei bom porque está tendo muita taxação então está ok gente não encontrei já que eu estou toda contando fofocas para vocês hoje de cantar tipo tem um carinha que eu saí com ele uma vez aí a gente saiu uma vez aí tipo depois nunca mais a gente conversou mas tudo bem porque nosso date foi meio estranho assim tipo sabe quando fica aclimando tem assunto aí foi meio assim parei de falar porque fiquei com vergonha que tinha a gente perto aí né a gente fez nosso date lá saiu aí depois a gente nunca mais conversou e eu usando o celular para ver se tem alguém atrás e eu estava andando agora na liberdade eu vi ele só que tipo eu bati o olho eu não tinha certeza que se era ele aí eu tipo fiz assim ó finge que aqui é ele fiz assim aí eu olhei para o outro lado sabe quando eu fui encarando quando eu fui olhar de novo para ver se era ele mesmo ele sumiu mas como ele estava andando na minha direção e eu estava andando na direção dele eu passei assim eu olhei para o lado gente ele tinha entrado em um bar fulatório ele claramente se escondeu de mim para tipo só não olhar na minha cara entendeu e eu fiquei assim eu achei muito engraçado gente eu comecei a rir muito porque tipo foi muito engraçado ele se escondeu eu quase fiquei até com vontade de mandar uma mensagem assim no Instagram falando tipo não precisa se esconder não filho parece até que eu fiquei perseguindo não é sabe aquelas minas que tipo o cara para de dar bola e a mina fica 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 mas eu tipo deixei ir porque o que eu falei o nosso leite foi meio estranho só que ele estava com os pais também então talvez ele tenha se escondido porque ele ficou com vergonha de eu cumprimentar ele e ele está com os pais eu não entendo mas gente só sei que eu ri mãe ele fez tipo gente cortou o final mas eu já falei tudo o que eu precisava falar naquele take agora gente eu vim aqui no Marukai dar uma forçada também eu acho que eu vou comprar Nikuma para jantar porque é muito bom tem preço bom eu acho eu acho que me sustenta bem não sustenta tipo assim ai fico cheia mas é que eu tenho que comer muito para ficar cheia mas eu fico tipo assim de boinha entendeu então eu acho que eu vou comprar Nikuma para comer eu tinha comprado no outro dia só que daí eu já comi então eu vou ter que comprar de novo e gente eu achei um negócio que que é um negócio que tem no Starbucks olha como que é o nome disso Stroop Stroop só que um desse no Starbucks é 6 reais esse aqui vem 10 e custa 20 então é muito mais barato para quem gosta disso e tem vários sabores ainda tem um que é de maçã nossa deve ser muito gostoso isso aqui gente queria registrar que esses dias eu comei isso aqui e é muito delicinha sair dali porque ali é bem a fila mas tipo aquilo ali é tipo miojo tipo tempera tipo de miojo mesmo mas o macarrão é um mudom esse macarrão é um macarrão grosso e ele tem uma textura diferente do miojo assim então é muito gostoso recomendo muito bom gente olha como o pessoal tem que limpar o e-coffee para manter o chão branquinho e olha que antes era mais branco mano eu vejo um monte de gente falando que os doces do e-coffee é ruim que é só fama e é mentira viu gente o e-coffee é uma delícia cara é muito bom os doces eu só não vou muito porque eu gosto de adiantar no lugar e comer sabe como a fama do e-coffee é muito grande principalmente esse aqui da liberdade fica muito gostado aí eu não gosto muito mas é muito gostoso eu adoro o coffee já até peguei para levar embora as vezes gente já cheguei aqui de volta vou mostrar para vocês minha bolsa que eu comprei que eu não consegui mostrar né vou mostrar a coisa mais lindinha olha que lindinha que lindinha gente deixa eu ver olha gostei porque ela é do cinamum toda fofinha é branca então é uma cor básica para combinar e ela vai ser uma das maiores bolsas que eu tenho então compensou por isso eu não tinha nenhuma outra bolsa desse tamanho e tem uma gatinha aqui que não para de miar não para de manhar mas por que você não me levou para a liberdade gente eu comprei uma coleira para ela ó ela está aqui e a gente está tentando acostumar ela andar de coleira porque aqui não tem uma janela nada eu estou tentando acostumar ela passear só que ela é muito medrosa é difícil de acostumar ela ser passeadora né mas ela é toda curiosa também então um dia acredito que eu consiga vai ser vlog passeando com a Mimi né Mimi e 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